Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, hoje é segunda-feira, então todo mundo sabe, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E é o seguinte, manos, pra começar, eu já quero, né, falar do assunto principal do vídeo, que é do julgamento da Epic Games vs a Apple. Bom, todo mundo sabe, né, que essa treta começou na metade, mais ou menos, aí do ano passado. E hoje, pra quem não sabe, no dia 3 de maio, né, começou oficialmente o julgamento, tá? E, tipo assim, não temos o resultado ainda do julgamento, né, vai durar algumas semanas, não vai ser decidido tudo hoje. Mas uma parada que eu quero comentar é sobre os documentos anunciados, né, divulgados, no caso, pela Epic Games. Porque a Epic Games teve que mostrar os seus documentos, né, a respeito aí dessa treta e tudo mais, né, enfim, ainda vou entrar em detalhes a respeito dessa parte mais jurídica, porém, manos, nesses documentos, eles revelam pra gente muita, muita coisa que eles estavam planejando pra ser lançado no passado do jogo, né, e também coisas que eles ainda estão planejando a ser lançado no futuro, ou seja, realmente paradas muito, muito legais. Olhem só, pra começar, então, eu quero falar das parcerias. Foi divulgado, então, né, publicamente, todos os personagens de parcerias que a Epic Games, né, tava pensando, ou ainda tá pensando em lançar no jogo. Olhem só, um personagem é a Sarah Connor, né, que faz parte aí do Exterminador do Futuro, né, que ela sim foi lançada. O próprio Exterminador também apareceu nesses documentos, né, então todo mundo sabe, ele também chegou no jogo sendo uma skin. O John McClane também apareceu, né, pra quem não sabe, aí é dos filmes do Duro de Matar, que eu curto demais, manos. Imaginem só uma parceira da Epic Games, né, com o Duro de Matar. E, tipo assim, não quer dizer que essa parceira não aconteceu no passado, o que nunca vai acontecer. Porque, tipo assim, foi revelado nesses documentos também que a parceria com o Neymar, por exemplo, era para ter acontecido no final do ano passado, mas foi acontecer somente agora, no mês de abril desse ano, tá ligado? Ou seja, há alguns personagens que eu vou mostrar aqui, a Epic Games ainda pode acabar lançando parceria no futuro, né, um deles é esse exemplo aqui do próprio John McClane. O Snake também aparece, né, pra quem não sabe, do filme Fuga de Nova York, se eu não me engano. Kill Bill também aparece nos documentos. Eu sei que tem gente, né, que é muito fã de Kill Bill, então, quem sabe, vai ter uma parceira no futuro. A Katniss, aí, né, da saga dos Jogos Vorazes, trilogia, se eu não me engano, mas, enfim, que também, né, muita gente curte e tudo mais. Não sei se é a parceira, né, com o filme ou com os livros, né, mas, enfim, o que importa é que a Katniss aparece nos documentos. Naruto, exatamente, né, pra galera que é fã de Naruto. Eu sei que não é pouca gente, pode ficar animado, porque a Epic Games já pensou em lançar no passado uma parceira com o Naruto, mas, como eu disse, né, pode ser que isso ainda vai acontecer no futuro, porque, como eu disse, algumas parcerias demoram tempo, né, pra chegar, de fato, no Fortnite. E a última imagem, né, revelada por eles, né, o personagem que aparece nos documentos é o Samus Aran. Acho que é assim que se fala, porque eu não conheço. Eu dei uma pesquisada e é do jogo, né, chamado Metroid. Então, quem também conhece esse personagem, fique ligado, pode ter uma parceira no futuro do game, tá? Então, mano, eu achei negócios realmente bem legais e não para por aí, tá? Nesses documentos não revela somente coisas de parcerias, como também de temporadas anteriores. Por exemplo, olhem só que legal essas imagens reveladas pela Epic Games das primeiras concepções feitas por eles da terceira temporada do capítulo 2. Essa aqui era a parceira imagem, né, digamos que do menu aí da terceira temporada. Todo mundo sabe que foi a temporada que o mapa, né, ficou cheio de água, completamente alagado. Olhem só que imagem interessante. Essa outra imagem, né, mostra outro conceito aí da terceira temporada. Dá para ver o mapa completamente alagado ali, né, no norte do mapa tem o farol e tudo mais. Essa outra imagem já revela, tipo, o formato, né, 2D ali do mapa, né, como mostra dentro do jogo ali no canto esquerdo. Aí mostra, né, outras paradas que chegaram na época. Por exemplo, aí o botijão, né, aí da TNT, né, que chegou uma temporada antes, só que também aparece nessa imagem aqui. Ali embaixo, no tubarão que foi lançado na terceira temporada. E por último, então, essa imagem, né, que mostra o carro, né, o primeiro concept do veículo, que também foi lançado durante a terceira temporada desse capítulo 2, né, com certeza imagens bem legais. E olhem só também, mano, as primeiras concepts aí das skins da série ícones do Leclan e também do TheGraph G. Olhem só, essa aqui, né, foi a primeira esboço, vou dizer assim, da skin do TheGraph G. Olhem só que bacana. E esse aqui, né, o esboço também da skin do Leclan, que acabou sendo lançada aí no jogo, né, fazendo parte da série ícones. E pra quem é assinante do Clube Fortnite, fique sabendo que a ideia inicial da Epic Games era colocar um modo especial pra quem é participante do clube, que no caso é o modo Festa Royale. Olhem só que bacana. Essa aqui, né, foi a primeira ideia, né, a primeira imagem aí divulgada pela Epic, né, do Clube Fortnite. E dá pra ver ali embaixo, né, quatro benefícios. Três deles que a gente já conhece, né, mil V-Bucks todo mês, passe de batalha, né, da temporada e também itens exclusivos. Agora, dá pra ver que na primeira imagem mostra ali, né, tipo um mini mapa, vou dizer assim, escrito embaixo, acesso ao clube. Porque esse clube, na verdade, seria o modo Festa Royale. Ou seja, a primeira ideia da Epic Games era colocar, né, o modo Festa Royale sendo um modo exclusivo, né, para os assinantes aí da mensalidade, assinantes do clube. O negócio ainda também bem legal, que acabou mudando, né, todo mundo sabe, o modo Festa Royale aí é disponível, né, pra todo mundo poder jogar. E agora, voltando a falar sobre parceria, né, agora há pouco foi revelado também nos documentos outras parcerias com celebridades que acabaram não chegando, ou como eu disse, podem chegar no futuro. Um exemplo, o J Balvin, esse aqui, se eu não me engano, na verdade, né, teve parceira no ano passado. Ariana Grande, exatamente, eu sei que tem muitos fãs aí que podem ficar felizes, né, quem sabe vai ter uma parceira no futuro. Lady Gaga e também o The Rock. Bom, o The Rock, né, muita gente comenta que ele vai ser lançado nessa temporada por conta, aí, né, do personagem do visitante que apareceu no trailer da temporada, que se parece muito com o The Rock. Mas, enfim, né, essa teoria não vem ao caso, o que interessa mesmo é que foi revelado nesses documentos que sim, a Epic Games tinha interesse em lançar a skin do The Rock no final do ano passado, tá? Como eu disse, muitas dessas parcerias não chegaram no jogo, mas podem chegar no futuro. Agora, muita gente tá se perguntando, será que se de fato essas parcerias fossem chegar no futuro, a Epic Games teria divulgado isso nos documentos? Bom, eu não sei dizer se isso é verdade ou não, né, porque realmente, é muito sem graça a Epic Games fazer uma parceira com um dos personagens que eu falei aqui, sendo que tudo, né, foi revelado agora nos documentos aí, né, publicados por conta dessa treta com a Apple. Como eu disse, eu não sei, né, essa parada jurídica, não sei se eles foram obrigados a mostrar tudo que eles têm em mente a ser lançado no futuro, né, envolvendo parceria, mas o que interessa, né, pra todo mundo ficar sabendo que em algum momento a Epic Games pensou em fazer parceiras com todos os personagens e celebridades que eu acabei de mostrar pra vocês, quem sabe alguns deles podem chegar no futuro também, tá? E uma curiosidade sobre a temporada passada é essa imagem aqui, né, que foi divulgada também nos documentos que mostra, né, a ideia, tipo, a primeira ideia da temporada 15, né, a quinta temporada do capítulo 2 com o tema de guerreiros, né, todo mundo sabe que foi o tema da temporada passada, dá pra ver, né, no canto esquerdo ali a skin do Predador que foi lançada, no canto direito o Mandaloriano, ali no meio mais ou menos tem uma skin parecida com a Alexa, enfim, né, esse aqui foi o esboço do tema da temporada passada também divulgado por eles, uma curiosidade bem bacana que eu queria compartilhar aqui com vocês também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né, como deu pra ver algumas paradas muito interessantes reveladas pela Epic Games nesses documentos, aí, né, digamos que dessa treta com a Apple, como eu disse, a gente não sabe o resultado aí desse confronto jurídico, né, vou dizer assim, como eu disse, começou hoje, mas vai demorar algum tempo ainda pra ser decidido, né, tudo isso e tudo mais, afinal, é uma treta, né, envolvendo duas empresas gigantescas, então assim que tiver mais novidades e quem sabe, né, mais coisas reveladas nesses documentos, né, publicados pela Epic Games, obviamente, eu vou atualizar vocês aqui no canal. Mesmo assim, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande, né, pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em algumas curiosidades muito interessantes do passado como também do futuro do jogo, né, quem sabe, como eu disse, podem acabar sendo lançadas, né, parcerias com celebridades, com personagens que eu mostrei aqui pra vocês, né, divulgar nos documentos aí pela própria Epic Games. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!